Música Muito boa tarde a todos e boa tarde a todas Estamos iniciando mais uma live hoje dia 19 de dezembro de 2020 Mais uma live nesta tarde maravilhosa aqui no sítio Raim Maria Padilha de Almas Em Sorocaba de Fora, Biga Sul, Santa Catarina, Adolfo de Jesus Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas e muito boa tarde Maicleus Boa tarde Marcelo, boa tarde o povo né Do outro lado da boa tarde para todos vocês né E aqui é a brincadeira, essa é a última live do ano né Marcelo, esqueci de se falar Isso, isso, deixa a gente falar todos os detalhes também né Ah tá, 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 então um abraço a todos vocês E de 2021 que seja maravilhosa para todo mundo gente Esse ano foi bem complicado né Eu digo assim gente, porque tem muitas pessoas que não sofreram tanto, mas tem pessoas que sofreram bastante, muito, 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 muito E eu não sofreram tanto, porque eu estava falando com nós fomos né, todos ficando aqui na terra né E a gente passei por uma situação meio bem complicada Eu continuo atendendo gente Até perguntaram, nossa, mas a Maicleus não pegou essa coronavírus Muito interessante né Eu não peguei e rezo para vir, mas não pegar Eu estou fazendo sessão né, sessões E hoje eu encerro com uma sessão cigana né Hoje eu tenho sessão né, porque meus filhos estão todos ali fazendo comida E lavando louça, limpando E arrumando e pintando E depois eu encerro o ano com toda essa sessão do ano Mas foi um ano sofrido, eu atendi muita gente A Maicleus não pegou essa doença É uma graça dos Orixai e Deus também né E estou aqui, estou aqui né Graças a Deus, os Orixai e a Maicleus Eu não sei que a minha mãe decorou com o pai algum Estou lutando né E vamos às outras tá Manda essa pergunta para a Maicleus Aqui tudo acontece Até para o... Pergunta para 2021 como vai ser bastante A vida de cada um de vocês Nos particular Para si próprio E podem mandar as perguntas Do seu estado Ou do seu país Marcelo vai falar aí Fala Marcelo Certo, Mãe de Serra Vamos agora então aos recados Essa live de hoje, dia 19 De dezembro de 2020 Nessa primeira, seria a primeira live A última live de previsão Com a Maicleus de Ansan Eu digo a última live de previsão Porque hoje por volta de 20 horas Nós teremos uma live festiva Fechada ao público Tá, fechada Não será uma sessão aberta Será uma sessão fechada E faremos também uma live festiva Em homenagem ao povo cigano Fazendo aí o encerramento Da Atene da Valmaria E a Rainha Maria Padilha das Almas Então agradecer já A todo o povo que está entrando Na live da Atene da Valmaria Para poder estar fazendo A previsão com a Maicleus E agradecer também As mais de 3 mil visualizações Que nós tivemos na última live Foram mais de 3 mil visualizações E estamos aí Em volta de 110 mil Visualizações em total De todas as lives A última live Nós tivemos mais de 5 mil compartilhamentos Elas são números muito expressivos Tão expressivos quanto essa casa é Como a nossa Ia Lunechá Também é A Maicleus da Jansã A grande imagem foi muito grande Este Rio, São Paulo, Minas Gerais Pessoal da Amazonas Norte, Nordeste Ao sul do Brasil Aqui é o sul do Brasil também Todos os estados acompanhando Distrito Federal Todos, todos, todos Sem exceção E também aos 40 mil afora Argentina, Uruguai, Paraguai Portugal, Estados Unidos Espanha, Angola, Palestina China, México França, Moçambique, Nigéria Austrália, Noruega E Rússia Esses países aí Estão iguais aos estados Também são de Filhos de Santo São médios Da Peina Valmaria São clientes São amigos de Maicleusa E são também simpatizantes da religião Eu acredito que Entre essas pessoas No mundo da fora Não digo só que no Brasil não Mas no mundo da fora São pessoas que acabaram Vendo o compartilhamento Das vális da Terra Valmaria Com a senhora E acabaram se apaixonando Pela sua forma de conversar Com esse povo Que nos acompanha A mãe tem esse sentimento também A todo esse povo Que me vê Tem esse carinho E um respeito Muito grande pela senhora Ah, eu tenho um carinho profundo Por todos vocês Que estão lá do seu lado Do mundo Mas já estamos em contato Pelo vídeo aqui Pelo Facebook Da Terreira Valmaria Mas assim Eu redo muito por vocês Pessoas que estão lá Que são minhas amigas E meus amigos E outros que eu não conheço Materialmente Mas eu conheço vocês Espiritualmente Então os poderes espirituais Vai longe Poder promove Poder escutar Promove montanhas Vai longe Muito longe Muito longe E eu espiritualmente Eu conheço todos vocês Meninas e meninos Senhores e senhoras Aonde vocês estão No outro lado do mundo E eu, Mãe Deus Atenção Rezo por vocês Rezo De coração De alma De poder Uma vibração espiritual Forte na vida De cada um de vocês Que estão Do outro lado do mundo E os outros próximos A Mãe Deus Então tudo merece Paris Nosso livro No nosso Brasil E o resto De todos vocês Bastante orações Que fazer o bem Não olhar quem E fazer o bem E não olhando aquele Que a gente cresce Espiritualmente Em tudo A vida cresce Ajudando o próximo Então É muito bom Ajudar o próximo Então Manda algum recado Aqui Que a Mãe Deus Está aqui Para proteger vocês Se eu não atender Todo mundo Mas eu vou Orar por todo mundo Para 2021 Ser um ano Maravilhosamente Cheio de Prospeidade De alegria De saúde De amor De paz Caminhar bem Se sentir bem Gente Como se sentir bem Gente Esse mundo nosso É lindo O mundo é maravilhoso Maravilhoso Esse mundo é lindo Vocês Meninas e meninos São tão lindos Assim Os seres humanos São lindos Têm aquela postura São muito Inteligentes Outros São formados Na faculdade São muito inteligentes Também O que não são Formados na faculdade São fofos Também São muito inteligentes Meninas e meninos Moços Homens e mulheres Eu digo assim O mundo é muito lindo Vamos levar O mundo Com o coração Aperto De felicidade Aperto Para receber Aquela grande Possibilidade Esse mundo É um jeitinho De viver É um jeitinho Esse jeitinho Que eu estou comentando Para vocês Esse é o jeitinho De viver bem Nesse mundo lindo Que Deus deixou Para a gente Belas palavras Lindas palavras E a gente consegue Viver nesse mundo lindo Através de uma religião Como a mãe sempre fala Não importa qual a religião Mas a gente tem sempre Que ter Um fundamento espiritual Agradecer aí Eu já tenho uma chuva De lá Que o pessoal Comentando muitos comentários Da live Da Teira Valmaria Deixar aqui o registro Para que esse povo Que nos acompanhe Nos sigam Nas nossas redes sociais A página aqui Do Facebook É facebook.com Barra Teira Valmaria SC E nós temos Dois perfis Também aqui no Facebook Mãe Deusa de Ansan E Mãe Deusa Mãe Deusa Um deles aí Já está com Cinco mil Amigos O outro aí Eu acredito que Já deve também Está chegando aí Próximo dos cinco mil Deve estar Quatro mil Oitocentos e pouco Quatro mil Oitocentos e pouco Nós temos Nós temos também O nosso perfil No Instagram Arroba Terreira Valmaria SC E o canal do Youtube Onde estão todas As nossas lives lá O nome do canal É Terreira Valmaria E Rainha Maria Padilha das Almas Essas são as nossas Redes sociais O canal do Youtube É uma foto Que a Mãe Deusa Está com o vestido Da Mãe Ansan O vestido Vermelho Tirada Lá na Praia Educativa Na festa De Mãe e Manjá Então essas São as nossas redes sociais Se inscrevam lá No nosso canal Do Youtube Compartilhem Compartilhem As nossas lives Compartilhem As nossas lives Aqui no Facebook Curtam lá também Os nossos vídeos Lá no canal do Youtube Curtam aqui A nossa live Da Terreira Valmaria E Rainha Maria Padilha das Almas Agradecer também A todo o povo Que faz com que A religião Também cabine Cede água Deusa mesmo Leva muito A bandeira Da religião Do mundo afora Agradecer a todos Os tamboreiros Os tamboreiros Que sempre Prestigiam E nobrecem Ainda mais As festas As festas Que tem na vida Vão Maria Festa da nossa diva Rainha Maria Padilha das Almas Aos tamboreiros O Negrunato Do Som da Curimba O pessoal De Reis da Noite Lá de Jaguarão Felipe de Oxalá De Porto Alegre A Macumbaria Qual é o dela? Juliana Passa Né? Juliana E o grande A grande voz Né? A grande voz O grande tenor Da religião Afro-brasileira O senhor Tchão Casimiro O senhor Tchão Casimiro Mas não é uma voz É uma trovada Né meu primo Vão mostrar o vestido Vão mostrar o vestido meu Com o Tchão Tchão Casar e Casarinha Sentaram no sofá Fica aí Tchão Casimiro Eu vou mostrar o vestido Porque tu já cantava Eu sei com esse vestido aqui Esse vestido Ele é um mordô Né? É um mordô E um mordô E é um mordô E é um mordô O deleito de todos que estão acompanhando, a lá em Caterreira Valmaria, que é o vestido de uma filhosa criança. Olha, que lindo esse vestido. Bonito, bem lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem noção de mais ou menos quantos vestidos, Matheus? Olha... Quantos vestidos, mais ou menos, a mãe tem? Só para dar uma palilha. Eu sempre vou usar os vestidos. Esse ano eu ia fazer com a festa da palilha, mas não fiz. O vestido não tem festa. Então, o ano que vem em 2021, aí eu faço um vestido. Ele é bem bonito, é a frente dele. São vestidos caros. Esse aqui é um vestido que é bem mais caro, mas ele tem mais de 3 a 4 anos. Ele é todo bem trabalhado, né? Ele é roxo. É um vestido roxo, todo pintura e bordado e pedaria juntos também. Olha... Aqui também, olha... Aquela chuva de laicos e vestidos caros. Ele pega e tem aqui. Então, esse vestido... Eu faço para a palilha de 10 horas. Um vestido muito bonito, é bastante vestido, mas é gostoso, meu irmão. Ele é bem lindo, muito gostoso. É um vestido leve, né? Um vestido bastante, mas ele está em tempo. Gostaram? Deixa no comentário aí. É um vestido de prosperidade, um vestido de brilho, de paz na vida de cada um de vocês. Cura. 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 Eu desenho das sete da manhã às sete da noite. Esse vestido de Maria Padilha que eu estou usando hoje. E desse vestido eu tenho sempre poucos. Eu faço mais um ano de milagre e não coloco outros vestidos. São dois vestidos por noite? Cada noite de agosto eu uso dois vestidos da Maria Padilha. Para todos que vêm participar da festa da nossa viva, sabem do que a gente está falando. A Aida Tarouco, linda, vestido maravilhoso. E a Arlete Maria também falando e elogiando muito o vestido da Maria Padilha de Alçã. Lembrar aqui e dar uma ressaltada aqui nas nossas redes sociais. A página do Facebook é aquilo que a gente está fazendo. Aqui é live do facebook.com.br.tenheiravomaria. Perfil do Facebook. Um dos dois ele já tem 5 mil amigos e o outro ele já está caminhando para o final de 5 mil. O primeiro seria Mãe Cleusa de Alçã. O segundo seria Mãe Cleusa, Mãe Cleusa. O perfil do Instagram é arroba.tenheiravomaria.sc E o canal do Youtube seria heromaria e rainha Maria Padilha das Almas. Mãe Cleusa. O vestido fica ali muito bem e está linda. Emília Dias, lá de Santa Maria da Feira de Portugal. A Carla Marina, também de Portugal, mandou a seguinte mensagem. Que linda Marina de Oxum, tendo uma voz belíssima, se referindo a live do sábado passado. A Tamine Santos, aqui do estado de São Paulo, mandou a seguinte mensagem. Mãe Cleusa, você é maravilhosa, uma pessoa iluminada. Gosto muito de você. Tamine Santos, de São Paulo. E a Emanuela Souza Seco, também de São Paulo, mandou a seguinte mensagem. Mãe Cleusa, belíssima, belíssima. Mãe Cleusa, quando o Paulo pega essa casa, a gente compra muita coisa no Cezinha e todos aí, né? Então, essa casa de religião afro, eles vêem as coisas tão gostosas, né? Você fala que é religião, né? Nós compramos muita coisa lá no Monte Verde, aqui no Cezinha, no Vadinho, na Dani, na casa de São Jorge, ali em Barreiros. E Mãe nunca falasse de uma casa que... E outras casas que agora a Emanuela está lembrando. Tem muitas casas lindas e queridas, que os donos e as donas são muito lindas e queridas, né? Inclusive, um grande com o Cezinha. Mas a casa de São Jerônimo, lá da Palhoça, essa casa é muito linda. E muitas pessoas compram lá e trazem para mim a casa para fazer rituais, a casa de São Jerônimo, lá em Palhoça, do Exipo, do Gira. É uma casa muito linda, dizem, eu nunca entendi naquela casa, mas é uma casa muito boa. A casa de São Jerônimo, lá em Palhoça, só não lembra a rua. Já mandasse ela aqui, Marcelo, essa casa? Não, não, ela não está separada aqui, não. Bem lembrada. Bem, bem, bem lembrada. Concemos a Oxalá, tipo religiosa, ali no Monte Verde. Bazar São Despedito, lá em Barreiros. Bazar São Jorge, lá em Areia de São José, Belas Velas, o Badinho, ali no bairro Canto. Canto das Velas da Galega, lá no centro da Ilha da Magia. A Dane Ativa Religiosa, que é ali em Barreiros, em São José. Bazar Santa Bárbara, da Sueli, lá em Caminho Novo, a Palhoça. Casa das Velas da Aurélia, lá no bairro centro, na Ilha da Magia. E o Bazar Rainha das Águas do Júlio, no bairro Jardim Cidade Florianópolis, em São José. Isso, eu estou mandando esse recado para o discurso dessas casas de região. Porque são tão queridos, né? São pessoas de muito do bem. São pessoas que abrirem a porta para atender todos nós. E agora é fim de ano, né? Todos vão fazer a sua olhada com seus orixates. Essas casas e outras casas que montou o nome aqui. Mas, quem quiser, eu vou mostrar para a casa de vocês. E essas casas que vêm de coisas muito lindas. Um beijo, um beijo para todos vocês. E especial para o Cezinha. O Cezinha, um fofinho. Pai Cezinha. Então, quem quiser deixar nos comentários o nome da sua casa de religião e artigo religioso. Tem a casa de religião ali no centro da cidade de Brasília. É a Dama do Cruzeiro. A Dama do Cruzeiro. A Dama do Cruzeiro é da Marinalda. É da minha filha de santo, né? A Dama do Cruzeiro fica na Avenida Mauro Ramos. E também um abraço para o Wilson, né? Da Maria da Praia, né? O Wilson é um fofinho. Ah, exalto a todos vocês, né? Festa Padilha, vocês vêm tudo cá. Fecha já com a Mãe Creus. Esse ano não tem. O ano que nem sabe que vai ter, né? E mais a Mãe Creus ama todos vocês. A Pombogia Maria da Praia na Coroa da Mãe. O Livro primeiro. E aí veio o Cezinha e o Luiz. E aí veio o Cezinha e o Luiz, sim. Mas os dois trabalham com essa linda Pombogia Maria da Praia. Mas começou por lá e acabou a linda a gente, né? Ela é a vozinha de todos vocês. Lili não também, né? Porque eu tenho um tempo mais, né? Um pouquinho na frente. Mas são todos iguais. Todos lindos. Todos são lindos. Todos são amigas. Amigas. E a gente é assim, né? Então, um beijo para esses povos, esses lindos. O Pai Rodrigo do Tranca Rua de Baré. Um beijo lindo para ele. O Pai Régio do Tranca Rua de Baré. O Tentando. Ah! E o Arnaldo. O Arnaldo também é o seu sete encruzilhada, né? É um fofo para ti. Um abraço para ti, para tua esposa, para teus filhos, né? O Arnaldo é um fofo. Uma encruzilhada que considera bastante, bastante, bastante. Esses pais santos, assim, que eu não posso nem falar tanto aqui, porque eu tenho assim... É tanto Pai Santo. A Preta lá de Santo aqui. O Alex, Maria da Preta. Bem, muito, muito, muito. O Pai Wilson, do Cigano. O Pai Wilson, do Cigano, do Telegata Rua. A Mãe Mari. Duas Mães. Uma lá nas igrejas, outra aqui em Fijucas, né? São duas fofas, duas queridas, né? A Mãe Cruz gosta muito de vocês. Todos vocês. Todos vocês mesmo, assim. E muito, 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 muito. Considere bastante. E o Pai Álvaro nos chamou, né? O Pai Álvaro é um fofo. Um fofo é um fofo. É o Pai Álvaro de um fofo. Um beijão para ti. Um abraço, então. Ninguém pode abraçar agora, né? E os teus filhos de santos são todos queridos. As pessoas muito doces, muito verdadeiros, muito educados. Os teus filhos de santos são igual os meus filhos. Eles estão todo mundo bem assim. Todos os filhos de santos em casa de religião são queridos, né? Mas eu acho muito parecido os filhos de alto com os meus filhos de santos. O pior é muito rígido também com as pessoas. Eu sou muito rígido também. Eu sou muito rígido também. Mas um abraço para todos vocês. E Pai Álvaro de Santo. E um abraço para o povo da Urumi. Para a dona Maria da Josefa da Marola, né? Para a Lisa, para o Jerônimo e para o Cláudio. Esses quatro fofinhos, né? Estão lá esperando essa festa. Será que vai sair essa festa? Eu podia até falar que... Vem aqui no tarô. No tarô. Se vai ter festa ou não. Não, mas eu não quero contrariar os meus amigos, né? O meu povo, né? De Urano do Sul. Eu poderia vir, mas eu não quero contrariar ninguém. Bom que eu veja e saia. Bom que eu veja que não saia. Eu já sei, né? Espiritualmente, a Mãe Igreja já sabe. Entende? Mas eu não quero desiludir ninguém, não. Porque Mãe Igreja é da paz e eu amo todos vocês. Tenho um carinho profundo, muito profundo por todos vocês. E um respeito. Esse povo do Sul são muito queridos. E um beijão e um abraço para o Pai que já era do Pará. E do Pará e para os seus filhos santos também. Para o seu namorado, para o seu companheiro, né? Seu marido que vive contigo. Então, uma igreja que eu considero muito, muito, muito vocês aí. Esse povo do Sul é um sonho fofo. E lá, em Bagé, o Pai já era com esse coleguinha dele, né? A menina se vive para sempre. Que seja muito feliz para sempre, gente. Para sempre. O Tião gostasse do vestido do Tião. Pode ter especificado o vestido do Tião. O Tião Cacirinho. É um fofo, né, Tião? Tu era um fofo. Sarinha não fica com o Sião comigo. Nós temos uma live. Fica aqui aí, Sarinha. O Tião também é um fofo. Posso gostar dele? Caraca, eu gosto de ti, né, Tião? Um rozerão desse. Qual mulher que não gosta do amor dessa do Tião, Sarinha? Todas nós gostamos, né? Um beijo, Tião. Um beijo, Tião. Um beijo. Um beijo. Cuide de ti. Olha essa doença. Estou rezando bastante por ti, tá, gatinho? Para ti e vim cantar na festa da Maria Patria da Salma em 2021. Né? Essa doença vai embora. Claro que vai. Tá? Vai, Marcelo. Carinha, o seu Tião, eu não sou só a mulher de não. Eu me rendo também a escarinha após esse cara. Ele é excepcional. Não tem, não tem como se apaixonar pela voz. Ele é a voz da religião afro-brasileira. Tião Casimiro. Aí eu acompanho a live dele lá. Eu curto a live live dele lá. É um momento ali de tranquilidade e de paz. E em relação à Salma Serrita, graças a Deus que nós fazemos parte de uma casa onde a nossa Iamorixá é muito verdadeira. A palavra justiça seria dessa. Tem verdadeira como os filhos de santo. É ali o caráter, o respeito. Sempre dessa forma que a gente consegue furar as manhãs. Podemos começar a live com perguntas? Pode. Já temos aqui mais de 10 folhas na mão. Comigo, o fórum que está ali com o pessoal que está separando. Agradecer a todo esse povo que está nos acompanhando. Agradecer a todo o povo que está nos acompanhando. Compartilhe a nossa live. Compartilhe a nossa live. Curta. Curtam as nossas lives. E se inscrevam no nosso canal no Youtube. Terreira Vó Maria e Rainha Maria Padilha Lezal. Pois bem. Vamos começar então com a... Primeiro seria a Patrícia Dapper. É 31 de 12 de 1996. 23 anos. Ela é de Admanpaí, Mato Grosso do Sul. Ela mandou a seguinte pergunta. Mato Grosso, eu e meu esposo vamos prestar concursos federais em 2021. A gente consegue passar? É a Patrícia Dapper, 31 de 12 de 1996. Concurso federal? Concurso federal. Para governo, né? Isso, isso. Para governo. Patrícia, né? Qual o nome? Patrícia Dapper, o nome dela. O nome do Marino? Ela não mandou. O nome do Marino? Olha, Patrícia, vai passar. Você passa. Inclusive o rapaz. Você passa os dois. Dados diferentes, gente. Vocês vão passar após o passado concurso a mesma época, mas vão pegar várias épocas diferentes. Mas seria porque até agosto, ou mês 8 e mês 9, vocês já estão chamados para trabalhar para você pegar serviço. O menino, o moço, passa, pega primeiro, né? O rapaz que pega também, sim, ele mexe muito feliz. É um casal de fofo. É um casal de fofo. É o casal de fofo. É Patrícia? Patrícia Dapper. Tens um amiguinho que não é muito teu amigo. Uma pessoa que é muito, se chegar para o outro casal assim, mas já vão deixar um pouco de lado. Amo mais vocês dois mesmo, né? Essa família linda que vocês fizeram, né? Eu vou chamar, botou esse homem linda no teu caminho e botou essa mulher linda no caminho dele com o teu esposo. Então, que fique vocês dois curtindo a vida e o serviço e a batalha que eu vejo que é um ano muito bom para vocês hoje. Um ano de um grupo em manjar. Vamos pegar serviço e vão ser muito felizes. Tá aí, Patrícia, as palavras do amor de Deus em direção. Põe agora a Regina Madelino. É 29 de 1 de 1966, 54 anos. Ela é de Coimbra, Portugal. E ela mandou a seguinte pergunta. Mãe criança, eu tenho processo jurídico e eu gostaria de saber se eu vou ganhar no próximo ano. É a Regina Madelino, 29 de 1 de 1966. Ela vai ganhar esse processo. Vai ganhar. Vai ganhar esse processo. Isso. Vai ganhar esse processo. E uma causa dessa de processo, vai sair em abril. Mas vai embalalhar um pouquinho. Mas vai conseguir tudo entre 7 e 8. Aí termina com tudo. Mas essa causa também. Saiu a causa no começo de abril, meses 3, meses 4. No final, final de 3, começo do 4. Mas vai ter uma... Hotel Pires aí, tu vai... Nes 7, 8. Aí tu já ganha a calça, tá? Tu ganha na seta. E assim. E seria bem bom para a equipe. Eu vejo que tu brilhando bastante com essa calça na justiça. Tu brilhando, integrando esse dinheiro que tu precisa. E tu vai ser muito feliz. Desde tu... Até fazer uma viagem para outro país. Regina, tem as palavras do meu Deus e o dia são para você. Tem uma pergunta que vem aqui da nossa Ilha da Magia, de Floreta. A Roselaine Marques Santos é 11 e 12 de 1976, 44 anos, aqui em Florina da Ilha da Magia. E ela queria saber sobre a vida financeira amorosa dela para o ano de 2021. A tua vida amorosa, ela vai ser boa se tu tentar escolher parceiros melhores. Porque em 2021, tu pegasse não um homem ruim. Não foi um homem certo. Não existe ninguém ruim. Existe o namoro e o amor, dormir junto numa cama, fazer uma vida junto. A vida personal é certa. Não existe ninguém ruim e ninguém bom. Todos são bons. Melhor amor do que ruim. Entendeu? Entendeu? Só para você ver se o parceiro é certo. Então, em 2021, vai chegar um homem gordinho no teu caminho. Com a barriguinha aí, a grande. Esse homem que vai te fazer a diferença. Pode dizer, ah, eu não quero barrigudo. Eu não quero máquina de droga-roupa. Muitos falam assim. Mas é essa máquina de droga-roupa que vai trazer a felicidade pra ti. Entendeu? Então, esse gordinho que vai trazer a felicidade e te oferecer um casamento bem bom pra ti. E que vai te amar muito, 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 bastante. Esse homem é muito querido. E acredito que ele esteja de 45 a 50 anos. Esse sim. Esse é o teu homem verdadeiro. Todo esse ano de 2021 que passou, de olhar pra ti ou de cubiçar eles, nada disso. Não vai dar certo. Esse é o meu gordinho. E a finança vai melhorar bastante. Isso foi muito lindo pra ti. Não foi nada fácil. Mas 2021 vai ser bem bom pra ti. E tu vai ser muito feliz. Inclusive, abriu. Tá bem bom. Já começa bom. Agora não começou, né? Melhorar bastante. E aí, o que vai estar muito bem. É onde que essa pessoa pode chegar no topamento. Gordinho, baixinho. É baixinho, né? Então, bem. É gordo. Meio baixo assim, né? Mais pra baixo. Baixinho e barrigudinho. Esse é o que é o homem verdadeiro. Ele vai te amar loucamente. Vai te respeitar. Vai te fazer muito feliz. E as finanças melhoram. No começo do ano. No abril, no abril, no abril, na vida bem montada. Assim, nas finanças. Não fica mais montada. E aparece essa pessoa, esse cujo homem, pra te proteger bastante. Certo. Tá aí, então, para você. As primeiras palavras da mulher de Jansan. Nós estamos aí, comentando, pessoal. Não querendo saber pro ano 2021. Mas tem uma pergunta aí que é muito, muito, muito recorrente. Uma pergunta que foi feita em muitas lives. E até deixar um jeito aqui, se a mãe responde, se a mãe quiser também. Que é uma pergunta que a gente vai tentar dar uma resumida, que é da seguinte forma. No ano passado, muitos sacerdotes previram que o ano de 2020 seria comandado por o Balorê, Chapanã, né? Bará e Oxum. Mas lá em novembro de 2019, a senhora fez uma previsão pro jornal Razão, aqui de Tijuca, e o canal Urbã TV. E viu que Xangô e Açã comandariam o ano 2020, esse ano que está transcorrendo agora. Inclusive, prevendo muitos problemas com justiça, tempestades muito fortes. E uma doença que viria ao mundo e chegaria ao Brasil. E nessa previsão, a senhora também falou que mamãe Oxum iria dar a sua graça no mês de dezembro, trazendo daí as suas águas para dar, enfim, a uma sede que atingiria o nosso sul do nosso país. A pergunta que eu gostaria de fazer também seria o seguinte. Se o ano é, de fato, de o Balorê, como alguns sacerdotes previram, o porquê de tanta doença se cura até o momento? Essas perguntas, quem fez? De onde vem? Bom, assim, nós temos essa pergunta, ela veio do norte, basicamente do norte do Brasil. Nós temos essa pergunta vindo também de muita gente de Portugal, da Europa. Nós temos também aqui do nordeste do Brasil e daqui do sul do Brasil. Ela está espalhada, mas mais centralizada nesses locais. Mas da Europa, norte, nordeste e sul do Brasil. É, mamãe, é porque o povo estava se fechando com muita água, porque não tinha água no sul do país. E aí lá lá ele disse, não, vai vir água no sul do país, muita água, gente. Vai vir água que ia cair no barraceiro igual a coisa, tem que tomar cuidado. porque estava assim... Então, Oxum, Oxum aparecesse a pouquinho, né? E apareceu, com todos os poderes dela, né? Mandou água para todo mundo, mas fugava demais, sabe? O que aconteceu essa estratégia? Uma empresa está orando muito para todos vocês, pegar essa enxerga, uma empresa faz muito orações boas. E vamos levantar o astral, vamos orar, vamos rezar, para acontecer tudo, para ter paz e acontecer tudo certo. Na vida de cada um, de todos nós, aqui no nosso Brasil lindo e no mundo todo. Para o mundo. Essa palavra que levantou, essas perguntas, um monte de perguntas desse tipo aí, Marcelo, é assim, ó. Teve justiça. Teve muita justiça para não com justiça. Teve amigos, amigos. Meu Deus, ele botaram muito de gente da justiça. Para quem é tudo? E teve, eu tenho mais de 200 amigos que são empresários Mais, mais E eu cuido das empresas deles Essas empresas não tiveram queda Empresas do mundo todo, né? Do Brasil para o Brasil Não teve queda Mas que... E André Trovada André Trovada é aquele evento grande que passou no sul do país Aqui na nossa, nessas casas Porque tem bastantes casas que nos citam agora, né? E eu sinto aqui que tem outras casas Tem as casas que a mulher é a capa de roupa Só mulher, tem a casa que os outros é só homem Tem uma casa que eu paro aqui Tem outra casa ali que um filho meu mora lá Um filho meu para ali E assim, não tinha um atelo e nada Mas a minha irmã Tinha um prédio E umas três casas grandes Uns 40 quilômetros daqui 40 quilômetros daqui Caiu tudo A minha irmã quase morreu Passou Era o marido, né? Passou o sacrifício Derrubou tudo o que ela tinha Ou já levantou tudo Já levantou tudo Está levantando ainda, parece Não fui mais nada casado Porque essa doença Passou Eu dera e ela diminui, né? Entendê-se? Mas os móveis de casa Estourou a porta Derrubou o prédio que ela tinha Outras casas Todas que ela tinha Estreveu tudo Que ela levantava essas casas tudo Para ter que parar de verão Que é uma praia E aqui, graças a Deus Então, Yansã Mandou essa carga espiritual Forte para o mundo, né? Vê esse vento Vê no vento Vê no Brasil, né? Mas Yansã Ela faz mal Não é assim Não faz mal Mas Yansã só faz do bem Mas no vento Ela luta pelo vento Yansã é assim É um espírito muito A gente não pode pedir nada Para o santo Só agradecer o santo Outro dia eu fui ali embaixo No açude Aqui no sítio Tem açude E tem peixe Eu disse Ah, de peixinho Tanto peixe E falei com o meu marido Diz assim Ah, como é que essa Uma trufada grande assim De noite Vai encher o açude Bem cheio Fica mais bonito Ele está um pouco Meio embaixo E Aquela conversa assim Ah, não vai Yansã vai dar trufada E só que vai Vem com raio Eu disse Ah, Yansã Eu tenho uma na cabeça Ah, Yansã Raio não, meu Deus Raio trufada com raio Pode passar pra gente Só que é só chuva E ele fica na casa Pedindo pra não ter raio E dê o raio Que com o maço E o raio Que com a serra da arena fora Ele tomou Todos o coelhão Da cerca De gado E mais de mil Metro Mais de doce Quase de serra Queimou tudo 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 Botou o arame Todo no chão E o coelhão O coelhão pegou o fogo E veio de chuva Encheu bastante O açúcar E resolveu Mas ela veio Com esse raio Só Mudando Pra Xangô E Yansã Que ia comandar o âmbito No meu ver Na minha vivência Sim Mas na vivência Dos demais Eu respeito Bastante Marcelo Não posso nem falar Nada O que é que eu vou falar Meu Deus Não tem nada Para falar Eu acredito muito Em todos os videntes E em todo o mundo No mundo Respeito muito A todos E o povo Que os médios Os pais santos Os videntes Os sacerdotes E da religião afro E os simpatizantes Que veem Como foi o mundo E fazem um análise Como aconteceu Mas eu acredito muito E em todos os pais santos E sacerdotes E o pai santos Que fizeram A televisão junto comigo Quem quiser Disser que era um santo Outro Eu falei que era outro Eu não tenho Nada A culpar ninguém E nem ser mais Do que ninguém Eu sou igual a todos E a todas Diante dessa pergunta Tem um aqui Um rapaz O Nunes Mário Lá de Belém do Pará Ele mandou duas perguntas Que a gente pode estar Comendando nesse momento Também Que seria a primeira O seguinte A vacina contra Covid-19 Vai ser eficaz mesmo? Ela vai trazer O efeito Que o povo está esperando? Vai Vai trazer sim Tem que ter paz É paz Porque É uma doença Que veio para o rico E para o pobre Veio para todo mundo Entendesse? Então Quer dizer Então ela Vem Ela vem Para matar Então Então O povo Estão atacando Essa doença Com vacina E vai Vão conhecer a vacina Já está vinda Vai ser Ser muito bom Bem com o México Só que tem gente Que eu não vou querer tomar Vai ter confusões Pessoas que não vão querer Tomar vacina Mesmo? É Mas eu aconselho Eu como uma mãe santa Uma sacerdota Eu aconselho Todo mundo A bater palma Que está vindo Que vai vir mesmo E usar Não adianta A gente lutar contra a malé Porque se essa doença Se não fosse verdade Gente Eu não Na evidência No mês No mês No mês Onze De dois mil E vinte De dois mil Dezenove De dois mil Dezenove Eu não ia Foi em dois mil Dezenove Que eu vi a evidência Deu-se a doença Que vinha para o Brasil Que ia fazer essa doença Para o Brasil Seria Os artistas Artistas Para nós Religiosos Eram os viajantes Muito antigos A religião afro Assim que a religião afro-brasileira Então os artistas Porque os 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 branco E o Praes Cidade Era um viajante Então Chegavam na Na César Olha aí Um artista Isso é um artista Então Eu ainda tenho esse hábito De falar Artista Mas as pessoas Da mídia Que trouxeram Foi vindo Vagazinho E pegou tudo Mais tempo Se não fosse da mídia Ia ser outro Não da mídia E assim Esse ano Esse 2021 É o ano De muitos Poucos da TV Se cuidar bastante Inclusive os mais velhos Algumas coisas Com cantores O sertanejo Gente Gente Se cuida Gente Não embarca no avião Se estiver trocoado Se estiver solvendo A luna de Emmanuel Já não vai ter trocoado Vai ter cheio Vai ter maria cheia Vai ser um ano de batalha O mundo Vai ter muita batalha Vai dar tudo E volta Aqueles que perderam Gente As coisas De bom vento O tempestade O brisomito Não alcançar a meta Dos poderes espirituais Das finanças Esse ano Que vem agora Vão conseguir Até o dobro É um ano de batalha É um ano E vamos vencer Um ano de comando Nessas prefeituras Esse prefeito Pegado O sertanejo Prefeito Esses vereadores Gente Jovem Que quer trabalhar Que quer Que quer fazer Todo mundo feliz Que quer ser feliz Ah porque o governo Deu um aumento De dinheiro Para os vereadores Não sei lá Ah esse povo Que trabalha na política Vereadores Que trabalham tanto Ai Só eles Ah né gente A gente tem que lhe botar Ah porque É gigante e fácil Mas quem é que faz Fica linda deles Para ver só Então eu tiro o chapéu Para esse povo Que lido com a política Do nosso Brasil Do nosso mundo Também Eles trabalham bem São Faz tudo Para nos agradar Porque Se tem um vereador Numa rua Lá Os vizinhos Faz uma potinha Com o vereador Não tem calçada Não tem isso Não tem aquilo Para melhorar a rua Então Então está chegando Ah você tem que botar o ônibus Está ajudando Então eu gosto muito E acredito muito No poderes E no serviço Que esse povo da política Faz Então vai ser um ano Bem bom Para todos nós Gente Lemanjá Probung Lemanjá E enxergue também É um ano Assim bem Turbulento Mas tendo paz Acontece Tudo A paz É Tudo E tudo Alguns Pessoas Da vidas Bem conhecidas Dos líderes antigos Eles E elas Podem andar de cima Mas A mãe de Deus Está querendo bastante Em gostos de vocês É isso Né gente É isso A vida É bem assim Foi tantos amigos Que formava tanto O Jair Rodrigo Foi Eu amava muito O canto dele E ele também Ele também Era um Cantor Assim De nada De amor Eu era muito Devoto E gostava muito deles Gostava Da voz Do canto Do sorriso Do festejo Era um foco Já lhe rodei Foi um foco Mas mandava certo Perfeito É bonito A gente ver alguém Que tem o tom da oratória Né Só não tem o tom da palavra É bonito ver isso Até uma aula Para a publicidade Que está acompanhando aí A live da terreira Da Val Maria É uma aula de oratória A todo esse povo Ainda o ano de 2021 E aí veio aqui a pergunta Do Fábio Santos Lá de Curitiba É O ano de 2021 Será regido mesmo Por algum Iemanjá É Fábio É na tampa Não tem erro Eu Na minha evidência A gente até Descubra os outros Açados Que estão fazendo A previsão A gente Né Porque Até peço desculpas Para vocês É Perdão Mas Na minha evidência Sim Eu Um Iemanjá É uma de muitas Mulheres grávidas E O Xum O Xum Não é filha lenta Não O Xum Ela é a protetora Dos anjos Ah O Xum É filha lenta Não O Xum É a protetora Das crianças Dos anjinhos A filha lenta Mesmo São as filhas Mãe de Iemanjá Mãe de Iemanjá É muitas mulheres Grávidas Bastante Mulheres grávidas Até E as adolescentes As mães Incluindo Adolescentes Adolescentes São muito queridas As crianças Meninas Meninas Adolescentes Eu acho Que é muito fácil Vigilizar com eles Eu também tenho Adolescentes Tenho neto E tenho filhos E nós Adolescentes Estão tão Queridos Então Vamos cuidar Dos adolescentes Dos netos Dos filhos Conversa com os filhos Conversa e ensina O caminho Da verdade Para eles Dentro da religião Dentro da religião Dentro da religião Milidade de religião Milidade de religião Muita religião E todas são lindas E lindas Religião Gente Só dá felicidade Só dá prazer Perfeito Preciso deixar o registro aqui Que Às 20 horas Nós teremos uma live Festiva Porém fechada Ao público Uma live Em homenagem ao povo cigano E aí com o toque E aí aqui deixar o registro O toque dos tamboreiros Da casa Os Ocãs de uma criança São um grupo de Ocãs Formado Crianças Nascidas Crescidas Aqui dentro da Terreira Vão Maria Aqui é um celeiro De tamboreiros E tamboreiras Aqui Já nasceram Grandes tamboreiros Que estão aí Já hoje Com suas famílias Transformadas Aproveitando O que foi o contato Dentro da Terreira Vão Maria E a gente viu Eu particularmente Eu vi parte De grandes tamboreiros Passarem aqui Crescerem Passarem E seguirem Suas vidas Ao longo dessa história Da Terreira Vão Maria Então Hoje é 20 horas A live Festiva Em homenagem Ao povo cigano Com a nossa chefe A cigana Marimar A todo o povo Ciganos Os ciganos E os tamboreiros Os Ocãs De Mãe Cleusa Seguimos então Com as previsões Para você Rebotear Deixe o seu like Agradecer Os mais de mil comentários Os mais de 100 compartilhamentos Deixe o seu like Compartilhe a nossa live Se inscreva No nosso canal No Youtube Mãe agora Luisa Quint Crema É 5 de 2 de 1995 De Floripa Da Irmã da Magia Ela mandou a seguinte mensagem Mãe Cleusa Eu sou formada direita E acabei votado Intercâmbio na Austrália Em 2021 Vou conseguir passar No exame da OAB E montar O meu escritório Luisa Quint Crema 5 de 2 de 1995 Isso Então Ela passa Se foi a volta Na capital Isso Ela disse Vem do intercâmbio Da Austrália E se Ela vai fazer A prova Da OAB Aqui em Floripa Sobretudo Vai sim Vai passar sim Ou soltuda Não é soltuda Sabe que aqui É uma pessoa Que estuda bastante Marcelo Sim senhor Elas estudam muito Então não quer dizer Não vai passar Tu vai passar Já tem até O serviço previsto Para ti Na capital Na capital Aqui O serviço Para ti E É um serviço Bem bom Vai se sentir bem feliz E cuidar Do coração Amoroso Quer dizer Gosta Não se apaixona Porque eu vejo Tu faz até um curso Nenhum promotor Estranho Para ver E cabeça Entendeu O governo Eu acho Que vocês São advogados O governo É mais forte Para fazer curso Então Fala o curso Do governo E passa Nesse concurso Aí tu vai ficar Trabalhando Com o governo E fazendo Teus estudos Como prejuíza Para que tu Promotora Exorcista O que tu quiseres Então Nunca Ele está trabalhando E está estudando Os dois Mas cuidado Com amor No coração Tu pode Se apaixonar E é bom A paixão É bom É bom É bom A paixão A tu Estou falando É um menino Bem bom Um guri bem bom Pode não ter O que quer sumir Assim Mas o guri é bom Ele é outra coisa Ele é bom Rapaz Pode querer Uma coisa Tu vai querer outra Mas se querer Para sempre Ele vai querer Com menos Aí É uma diferença Então Postuleta O dela Também É um estúdio E esse curso Passa Está aí Luiz As palavras Boa noite De ação Para você Falou da UAB Precisamos aqui Enotecer a presença Do nosso doutor Dentro do galpão Doutor Olha que bonito Isso Olha que Que conjunto bonito Doutor Pai Uruana Fica bonito Isso Advogado Filho Da filha Santa Tera Vamos aí Da nossa É Vou deixar E o Uruana Ele é Advogado E o guia Também Para a santa Promotora Descita E de santa Também Não é que A santa É de Yansã E o chão E o uruana Ele é de Oxão Com Yansã Também Entendeu? Então a santa Um beijo Aqui para o teu esposo Matheus O Eduardo Meclo Eu gosto muito De vocês dois Perfeito Alguns agradecimentos Chegaram aqui Matheus O João Arcângelo De Ribeirão Preto Mãe Cleusa Linda como sempre João Arcângelo De Ribeirão Preto E a Tamir Santos De São Paulo Mãe Cleusa Você está lindíssima Tamir Santos De São Paulo Um beijo para vocês O autor que acompanha A nossa aula De chá Matheus De Jansã A Adriana Calma Matheus Agora A Adriana Calma 25 do 6 De 1990 40 anos De Floripa Da Ilha da Magia Mãe Cleusa Eu quero um conselho Sobre a minha vida espiritual Eu vaguei muito Em 2020 E já Em muita religião Mas hoje Hoje desejo Muito voltar Para a religião É Adriana Calma 25 do 6 De 1990 40 anos Uma moça De 40 anos Hoje Uma moça Uma idade boa De 40 anos Não Mas meninas Não tem Tudo pela frente Pela combatida Tem dizer De frente Tem dizer De frente Volte para a religião De cabeça Urgente Para ser feliz O santo Ele não Ele não castiga As pessoas Só quando é mandar A gente pode A gente Para a religião Pode mandar O próprio santo De uma pessoa Que ele castiga a pessoa Eu gosto dele Claro Eu gosto Ele castiga Ela virar A banda da pessoa E Mas o santo Seu próprio Como está Quem tem o seu santo Ele não castiga Ele Larga de mão Como um pai Larga um filho De mão Olha o santo Porque nós Fomos Vai lá Eu vou ter Larga de mão Assim foi o santo Deixou Larga de mão É onde que hoje Está subindo Desamparada De tudo Mas volta Para a religião Urgente Que faz Chegou Vai dar muita força A seus caminhos Chegou E eu vejo Muita luz Na tua vida Para o santo Muita proteção Também E a mamãe E a mamãe Então eu vou deixar Por muito Boa na tua coroa Mas Trocar-se O momento espiritual De a carreira Por uma outra coisa Que está dando Uma coisa Que não te deu Prazer Não te deu O lucro Então o certo mesmo É tu entrar de cabeça Na religião Aí tuas finanças Aí tuas finanças Vão lá em cima Tuas finanças Vão lá em cima O lucro Vai dar muita dor Em teus caminhos E tu vai se acordar Vão aprender A caminhar melhor E a luta Vai ser boa Luta Para ser uma mulher Feliz As finanças Vão lá em cima Vão lá em cima As finanças Não sei Cuidado bem Com crianças Ainda pequenas Tem tudo Pode gravidade Quanto é muito jovem E pode ter um menino Uma criança Perfeito Anelo Tenho as palavras Da minha coisa Adiantando a você Foi agora Luciana Barata 16 de 3 de 1972 42 anos Do Rio de Janeiro Ela quer saber Se a vida financeira dela Melhora logo Luciana Barata 16 de 3 de 1972 Quanto já tem? 48 anos Melhora tudo Deixa que ter paz Não fique aflito As aflições As angústias As incertezas O Vem muito Da nossa Da nossa alma Dentro de nós A emoção neutra A emoção neutra Atrapalha muito A emoção Boa Porque o neutro Ele provoca uma montanha Minhas questões Devo todo Quanto a mãe Deve o cabelo A um dedo do pé Entendê-se Então nós Sendo a mãe Temos que ter paz Ah, hoje não deu Aquilo que eu queria Não cumpriu Não ganhei aquilo Que eu queria Mas Amanhã vai dar Mas a mãe não deu Deixa Se não vir Uma cor vermelha Espera Vem um amarelo Vem um azul Vem um roxo Vai Vem Vem Uma coisa Que tu espera Ah, mas vem do sul Mas pode vir do norte Mas Vejo Até melhor Que aquilo Que tu Querias Mas Tens que ter O teu bom senso A tua boa paz Do teu lado espiritual Para as coisas Mensei Mas eu vejo A tua vida Melhando bastante Tô falando de ti Para outras pessoas Tô me escutando Agora também Então O teu lado Fica muito bom E a tua espinança Melhando bastante Proposta Fazer uma mudança Demoradia Não tá na hora ainda Deixa Entre mês 9 e mês 10 De 2020 Aí sim Pode fazer mudanças E uma pessoa Homem Te amparando bastante Dando muitas forças Espirituais Ah, mas É um marido Não Um homem Estou dizendo que é marido Um homem Te protegendo bastante Um homem Te protegendo bastante Pode ser um pai Pode ser um homem Um homem E pode também ser um marido Um homem Te protegendo bastante Perfeito Luciano Tem as palavras Da minha grande Jansana Bom, e lá E como a gente já falou Na pergunta Lá anteriormente De novembro Do ano passado 2019 A senhora disse que Seria Comandado do Xangô Yansan E que Oxô Apareceria no final do ano Para poder Trazer a sua graça Que foi O que aconteceu Com o povo aqui no sul Principalmente Com muita seca No ano de 2021 Como a mãe já bem frisou Paiogui Enojá Mais algum orixá Pode estar aparecendo Como foi no ano Agora de 2020 Pode ter referência De mais algum orixá Não vai Não vai É Nós já comentei Quem tem casa cigana Gente E quem tem bará A casa de bará Também vai ser Muito propício É Não A gente tem uma casa De cigana Uma casa de bará E o sacerdote E o sacerdote Se for a sério Para levar a sério As coisas Estão Corretas Em tudo Para ter prosperidade E ter Boas energias Do bem Então vai ser A casa de casa É muito acuspeidado Porque o povo cigano Vai comandar muito O ano de 2021 Também E o bará Então esses dois orixás Esses dois O cigano não é o orixá É um protetor Mas o orixá O bará É um orixá Então esses dois protetores De cada um Que tem mais O bará é um do sul do país Então eles vão comandar muito O cigano e o bará Então o ano também É O que é que vem a ser É muito negócio E muita mudança no país Quem está mais Em outro país Quer ir no Brasil Quem está Pelo povo cigano E quem está no Brasil Quer ir em outro país O povo brasileiro mesmo Não olha Estão de parabéns Pegam as malas E vão mesmo fazer a vida Lá fora Porque O mundo Ele é Pequeno Para quem acha Que é pequeno E para quem não acha Que acha que o mundo é grande O mundo é grande Tem uma amiguinha Que sai lá De Rio Grande do Sul Na cidade pequena Está lá Na Suíça Com duas crianças Um bom casamento Um bom amigo Que está sendo muito feliz Ela é daqui Da Úsia Rio Grande E ele é de lá Então Um beijo Lindo Um beijo Para ti Saudar Orixá Nessa época Que da fraude Falava com os santos Conversava Com calma E a mãe criança Conversava de ti Mas tudo de bom Dos santos Mil felicidades Dessa família linda Que todos estão aqui dentro Então Outro Orixá Não E lançando Com algum poema já Começando o ano E vão terminar o ano Esses protetores O Barai E o povo cigano Eles vêm Trazendo lá Ainda mais prosperidade Tempero Muito tempero Com a prosperidade De cada um O povo Esses povos lindos Da religião Brasileira E Se batizando Também Que acompanha Que gosta da igreja Água Gosta do caboclo Gosta do bichu Tem o seu protetor Mas não quer guiar Porque não quer compromisso Mas ainda assim Protegido É a mesma coisa Bem protegido Manda Marcelo As palavras Tem o agradecimento aqui De lá da Suíça Não falou O meu agradecimento aqui De lá da Suíça Marisa Lourenço De lá da Suíça Marcelo Diz a Mãe Cleusa Que eu adoro ela Marisa Lourenço Tá lá da Suíça Dizendo que adoro a senhora É, mas Ela foi filha santa Não é? Você sabe, né? Sim A mulher do peito Nossa É a mulher do peito Um abraço Um abraço Pra ti Tudo e bom pra ti Mil felicidades Era para lá Era de lá Nossa É, são momentos aqui Momentos que tem que ter Um coração forte Pra poder estar Participando da tarde Com a Mãe Cleusa Pessoal Se inscreva no nosso canal No Youtube Deixe o like Na nossa live Compartilhe a nossa live Agradecer Aos quase Dois mil comentários Aos quase 200 Compartilhamentos A todo povo Como eu quero dizer É uma mensagem Para a outra São muitas, muitas, muitas pessoas Maria Aparecida Leite Gomes 1 do 7 de 1968 52 anos Ela é lá de Pernambuco Tupi na Tama E ela está apertando-se em 2021 A vida dela vai melhorar Maria Aparecida Leite Gomes 1 do 7 de 68 52 anos Ela quer construir Ela pediu da vida E se vai estar melhorando Falou no mundo geral Não vai melhorar Não vai melhorar sim Vai melhorar Vai melhorar Te amar Da volta para o segundo Ama a primeira Para te ser amado E conquistar o mundo Se tu for amar terceiro Porque as vezes O amor é bom Gente É bom amar Eu gosto desse amor Ninguém é bicho Ninguém é animal Mas o ruim É amar Ele está de cabeça No amor E a outra parte Não está nem aí Estou nem aí Estou nem aí E a implora Implora um beijo Implora Se arrumar para sair E a outra não quer sair Para ir para o lugar de um Não estou afim Não estou afim Então isso não O amor É aquele que olha um para o outro E diz Esse É o meu amor E se existe nada Que hoje em dia O mundo sempre foi assim O mundo sempre foi assim Hoje Não é só hoje Ter se amar Para ser amado Como é que a gente Vai se amar A si próprio Para ser amado Quem não se ama Como é que vai ser amado Não Tem que ser amado A si Dá valor para si Ser um homem Bonito Chique Não precisa nem ver Arumado A roupa É roupa Mas ele Uma roupa Não tão boa E seja um homem Lindo Bonito A mulher também Pode ter salvo Pode não ter salvo Até lindas Ela é linda Linda, bonita Descobertida Validosa Querida Nossa, elegante Postura feminina Forte E isso é uma mulher Lógico que ela vai encontrar Uma mulher Não linda do dela Uma mulher Máxima Elegante Verdadeira E chique Aí se encaixa Se encaixa Com as doçuras Dos orexais E se encaixaram Se combinar Aí Esse casamento Vai longe Dá até fruto Quase até família Ficam perto Mas Quando pega Um café E caramba Assim Um lado Do outro É bem complicado Então E como é que vai se encontrar Mãe Deus se protege Todos Esse povo lindo Do mundo Obrigado Sem obrigado Todo mundo De novo Mas Tem um defeito Esse homem Ele é tão lindo Do que aquele Que imagina Que não tem defeito Então Não há jato Nós temos que se amar Nós temos que se amar Eu vejo Gente assim Assim Que olham muito Para o tamanho É alto É baixo É gordo É magro Não 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 é isso E cor de pele Não é isso Isso não existe Está na cabeça De cada um Entendeu? Está na cabeça De cada um Um bachim Um bachim Um bachim Um bachim Não vai fazer Feliz Entendeu? Esse alto bachim Não pode Não fazer Mas vai Do teu coração Do teu olhar Do teu sentimento Mas Essa peça Que mandou aqui Eu vejo Muita prosperidade Muita prosperidade Muita luz E muitos livros Só que Esse espírito Que tem pra ti Tu teres que te amar Chega de apanhar Chega de sofrer Bota um ponto cis Na tua vida em si Eu Mãe Deus 2021 É o meu ano Bota Na tua cabeça Que vai ser o teu ano Chega de tanto Supor De tanta Quebra 2021 É um ano muito bom Para ti Se tu começar a te amar Dar valor para ti Gostar mais do filho Pensar em ti E não pensar em outro Mas seja um pouco assim Validosa E não arrogante Validosa E interesseira Tu mesmo Se interesse Tá com ti próprio Aí você já tava Sem o ano Bem bom Mas eu vou Rezar que seja bom Nas finanças E na saúde E uma prosperidade Derrepeita o teu caminho Uma notícia boa Notícia de prosperidade Nas finanças Manda Tá aí Maria Aparecida Seguimos agora Mãe Cleusa Com a Tamir Santos É lá de São Paulo A data de nascimento É 6 de 1 de 1974 46 anos Ela mudou 5 mensagens Mãe Cleusa Eu sofri muito Nesse ano 2020 Em tudo Estou recomeçando A minha vida Em todos os sentidos Eu vou chamar Um conselho Para 2021 Sou sua fã De todo o coração Tamir Santos Seja 1 de 74 46 anos É Tamir Ainda Não cascurada Nessa Saca Não está sucurada Não está sucurada Doutinha Ah que pena Ela tem que estar Não está sucurada Não está sucurada Depois Quando tu pega O meu telefone Com o ex-abino O telefone De Mãe Cleusa Que eu passo Algum recado Para ti Pelo WhatsApp Alguns banhos Vou passar Para aqui Algum banho Tente que tomar Esse ano Ainda O Luan Que é o secretário O presidente Daquilo Terreiro Tem Tem bastante gente E Tamiris A Tamiris A Tamiris Então Esse ano Não é bom Para ti Ainda tem Algo para acontecer Mas se eu Ensinar os banhos Para ti Tu basta Tomar teu banho E o ano Vai ser bom Então Manda um recado No particular Que eu estou tendo Então Foi um ano Que terminou Muito fracasso E na finança Com muita Desconcordância Em tudo Em tudo Mandar-se muito nervosa Muito agitada Brigar-se contigo mesma Contigo mesma Não pode brigar Com a pessoa mesmo Porque a pessoa Fica muito alterada Bem enfermizada E pode dar dor No rins No pulmão No dedo No cabelo Dói tudo Dói até as pernas Então é bom Não ficar Enfermizada Com uma pessoa própria Porque a pessoa Só leva O que vai levar Se ficar Se eu ficar Brava Contigo As coisas Não aconteceu Se eu ficasse Manso Bravinha Ficasse calma Não aconteceu Tudo bem Então é melhor Não faz nada disso Ficar calmo A calma Ele promove montanhas É melhor Tá Então Manda ali No privado Que eu falo Com ela Particular Segunda-feira Eu falo contigo Ou domingo Não tem mais nada Caetamita As palavras Uma grande Jansã Para você Ué A pessoa Não está Com esse Estado De espírito Assim Atrai Alguma coisa Ruta Perto dela Amizade Pessoas Com má Energia Atrai Alguma coisa Assim De ruim Para a próxima Ou fica Só Com ela Mesma Não Energias Neutras Percura Energia Neutra Se tu tem Uma energia Neutra Vai encontrar Com alguém Que tem Minas Energia Aí sai Fazendo Arte Arte É beber Fazer Artes Diferentes Beberem Fora Beberem Beberem Todo mundo Beberem Todo mundo Beberem Beberem Todo mundo Beberem Mas fazer Algos Estranhos Que não É Do convívio De nós Ser humanos Então Uma coisa Neutra Chama Outra Coisa Neutra Aí Os negros E as Coisas Neutras Se apoderam Do ser humano Para poder Contraversar No fundo Do poço Entendeu? Fazendo Bom Carina Bem bom Bom Vás ver Muitas coisas De bocarina Nem se preocupe Te ama Como sempre te amasse Que tu chega longe Tu vejas Muita prosperidade Nas tuas finanças Na tua saúde E também No amor Vai ser Tua coração Coração da parte E vai ser E vai ser Muitas vitórias E Vídeo É o Tua É o Tão de Muita Prosperidade Pode surgir Pode surgir Um dinheiro Para ti Do nada Do nada Sim Um dinheiro Do nada E E também E um dinheiro Do passado Do passado Uma pessoa Que Que vai Pegar um dinheiro De uma pessoa Do passado Não sei se alguém Deberia ou não Mais Ou Alguém Que Deixe alguma coisa Para ti Um dinheiro Do passado Mas é um ano Bem bom Para ti De muita prosperidade E de muita luz E de muita paz Desde que te amasse Sempre como tu ama Tu tá luta De um ano bem bom Eu vejo Muita luz Teus caminhos Muita paz Ano até De construção Para ti Ou como De um apartamento Tá aí Carinha As palavras Daquilo Já sabe Eu sei Mãe Agora tem A Cláudia Páquia É 3 do 6 De 1968 52 anos É lá De Niterói Rio de Janeiro E ela tá querendo saber Se ela vai conseguir Ganhar uma causa Na justiça É Cláudia Páquia 3 do 6 De 1968 52 anos Niterói Rio de Janeiro Vai ganhar Tem a paz Para o ano da revista Fica um pouco Negosa Tem a paz Que tu ganha Essa causa Assim Tu vai ter vitória Tu vai vencer Essa causa Da justiça Ela vai Estourar A mesma causa No mesmo inverno Meio 6 Meio 7 Aí tu vai se ganhar Essa causa Não Deixa Ficar Deixa eu ver É calma Tem vida Também calma Sabendo que ganhas E pronto E tem vida Fica Mãe agora Daiane Silva Leite É 7 Do 10 De 1993 27 anos É do Mato Grosso do Sul A Mambaí Ela quer saber se ela E o marido dela Vão ter uma vida financeira Melhor em 2021 É Daiane Silva Leite Ela perguntou o que Marcelo? Se a vida dela E do marido Se a vida financeira E do marido Vão melhorar em 2021? Bastante Bastante Tem muito fazer Bastante Não se Não se queixa De problema Daiane, né? Isso Não, também Assumindo a Daiane Eu tenho uma assininha Dela é Daiane Olha Não se preocupe com nada Eu vejo Prosperidade Que podem ter uma gravidez Para 2021 E ver vocês construindo Até construindo Aqui A construção E a prosperidade Vai chegar na vida De vocês Só que eu morei Tu teria se Tu e teu esposo Não pensar Coisas negras É positivo São Chaves São Benito São Benito Nariz empinado Pô Deve o coração Paz na mente E vão vencer E o que o amor Grita mais rápido Vocês têm Se amam bastante Vocês São muito unidos Né? A outra Então eu vejo Bastante prosperidade Uma viagem Para onde? Isso Uma viagem De repente Você vai ter que fazer Até para deixar Alguma poeira Para trás Não havia O café é bom Porque deixa Muitas coisas Para trás Entendeu? Deus Sabe do lugar Mas põe boca Já Aquilo já ficou fora Entendeu? Mas eu vejo vocês Com muitos livros Com muita paz E com muita proteção espiritual Mão vencer Muitas coisas sim Bastante coisas Muitos Bom Eu mandei mudanças Para vocês O bem Mudança Para o bem Tenho certeza Tudo isso Está aí também As palavras Mãe Criança Para você Mãe Agora A Ana Maria De Souza 14 de 4 1989 31 anos É Arco Verde Lá em Pernambuco Ela mandou a seguinte Mensagem Mãe Criança Será que Vou conseguir Tirar meu carro Esse mês Dia 21 Agora É o consórcio Ana Maria De Souza 14 de 4 1989 31 anos Arco Verde Pernambuco Um abraço Para esse povo Dar o Correio Muito lindo Querido Criança Reza muito Para você Ter muita gente Dar o Correio Muito São muito participativos E viam vários comentários E acompanham muito Não só as lives Como também Na rede social Da Ferreira Val Maria Isso Muito fofo Muito queridos Não vai ser o carro Esse seu carro Vai sair Depois do Natal Acredito que Entre mês 2 E mês 3 Aí tu pega Que vai Diz aqui Nós temos que dar Um lance Pequena Sem estudar Aí tu pega Que o carro E se não E agora não pede Essa carta É neutra O rato É neutra O não é Essa carta Não pede Certo Ana Maria É E novamente A todo o pessoal De Arco Verde Pessoal de Pernambuco Todo o pessoal Do Norte Do Nordeste Que são Bem atuantes Nas redes sociais Da Ferreira Val Maria Dois anos agora Ellen Dekussi É 12 de 6 De 1977 43 anos Ela é de São Paulo E ela está perguntando Se vem mudanças Dos caminhos dela Para 2021 Ellen Dekussi Dekussi 2 de 6 De 77 43 anos De São Paulo Tem mudança Tem mudança Tem mudança O bem O bem está E como tem Vai estar Tem mudança O lado da Moro O seu sucesso Olha Tem muito sucesso O lado da Moro Isso E É assim O nome dela Ana Maria Ana Maria Ana Maria É a Sena Maria Tuta Iguês E Chefei o passado É É É É É É Desde 6 Do passado Fim Desde 6 Do passado Eu me estou Brilhando bastante É um ano muito bom Fetilado e amoroso Na saúde E nas posteridades No tudo Ano bom Ano bom Bem propício É tão verdade Quando vai ser bom Para ti Que tu vai ser Tu vai mudar Mudar O teu jeito de ser E muitas pessoas Podem mudar E por que tu mudasse Por que tu mudasse Porque tu está mudando Do jeito de ser Fala menos Acerta mais Botar roupa de cores Diferente Mudar o jeito do cabelo a cor, o jeito, e a gente vai ter muita possibilidade, no amor, na saúde e no meio da mudança. Tu vai dizer bem que a mãe delas eu fiz, hoje eu sou, e as pessoas vão te perguntar, por que não mudou? O ano é um ano muito bom para mudanças, para mudanças, todo mundo de mudanças, é um ano de cores vivas, roupas de cores vivas, cabelo mais claro, e é um ano de depressora, se amar, se procura. Aí sim, tu chega já com todo o poder de trás. Eu vejo um ano muito bom para ti, não é de mudança, mas mudança própria, então não é uma mudança de moradia, é mudança em si, então essa mudança que vai fazer em ti próprio, o teu silêncio vai ser o teu sucesso. Entendeu? Aí sim, nós, o total do tempo do outro passado. Aqui está muito carinho, não é? Vai Marcelo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui no sítio Rainha Maria Padilha das Alves, aqui é uma área rural, é o sítio Rainha Maria Padilha das Alves, aqui em Sorocaba de Fora, Bigoa Sul, nós estamos em Santa Catarina, no sul do nosso amado Brasil. E daqui do Brasil, a mãe vai estar respondendo uma pergunta que veio lá de Portugal, a Ana Alves, é 24 de setembro de 1979, 41 anos, ela é de Portugal, e ela está perguntando se o ex dela vai estar voltando, na verdade, Ana Alves, 24 de setembro de 1979, 41 anos, desde Portugal. E idade unida, 40, 41, né Marcelo? Minha idade, eu me sinto muito feliz com a minha idade de hoje. Ah, até 41, né? 41, estou maduro e estou jovem, me sinto ele. Uma idade muito boa essa idade, um ser humano, né? A mulher é um homem, a mulher é melhor ainda, mas é idosa, né? Sim, sim, sabe. Eu acho o ser humano, o ser menino, muito, muito, muito lindas, né? Muito lindas e muito caprichosas. O rapaz trabalha bastante, muito lindos, muito lindos também, mas a mulher parece que é uma estrela, né? É mais, é mais, é mais. É mais, é mais. Mas vamos ver o teu 41 anos. É um ano muito bom para ti, menina, bem bom. Um ano de raízes, de felicidade. Muita cor. Que vence algo muito forte no passado. Deixa isso atrás. Ah, mas que algo forte na empresa. Sim, estou dizendo que algo forte, vou diga assim, é, comprar as coisas que não devem ter comprado, serviço, não devem ter trabalhado, essas coisas pequenas, mas que na vida de uma pessoa trabalham. Mas o juiz me deu uma de muita possibilidade para ti, de muita saúde e de muita paz. Estava falando aqui na série do dinheiro? Sobre o, sobre a vida, também se o dinheiro dela vai estar votando. Sim. Vota para ti. Ele volta para ti. Eu não sei, tu gosta dele pelo dinheiro? Ele, 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 ele te ajuda também. E eu, o fofo que ele, vocês vão votar no mês três. Está aqui, ó. Carta de mês três. Vocês votam até mês três. Até. Pode ser até amanhã. Então, no mês, tu deu até mês três. Ele vem, tu nasce a melhor passante e tu vai ser muito feliz com ele. Esquece do passado. Porque tu começa a correr coisas do passado. Tira a sua cabeça. Ano novo, vida nova. Caiana Alves, as palavras da minha grande direção para você. Mãe agora, a Sônia Maria Sobrei Ferreira. Ela é 6 de 6 de 1959, 61 anos, ela é lá do Ceará. E ela pediu um conselho, uma palavra amiga da senhora. A Sônia Maria Sobrei Ferreira, 6 de 6 de 1989, 51 anos, do Ceará. 51. 61 anos. Ai, que jovem, né, Marcelo? Jovem, jovem, jovem. Isso. É um conselho. Te ama para ser amada. Tu mora num lugar que a gente manda ali de saco cheio desse local que tu mora ali, né? Mas tenha calma. Tenha calma. Se eu mandar você mudar, eu estou errada. Fica o anotaxe. Que é o anotaxe que vai se dar muito bem. Ter isso também para fazer o tratamento no médico. O tratamento da saúde, lógico, né? Para que está dando. Nada é grave. Mas o anotaxe, o anotaxe, o cumbum e o manjar. Te ama. Tudo o que tu faz, tu faz para ti, não dos outros. Não deixa tu fazer com uma roupa nova. Fala de presente. Não, usa a tua roupa. Compa para ti. Você é um pouco meio egoísta. Aí tu vai, ó. Quem gostar de que é assim, gostou. Quem não gostar, não gostou. Porque tu tens que ser o que tu é. Entendeu? E uma pessoa te amando bastante. Dando muito valor para ti. Em 2021. Um conselho brindeuza. Te ama para ser amada. E não faz mudança nos teus caminhos ainda. E deixa que as coisas vão melhorar bastante. Lá desse costume que eu tento consumir assim de contar com alguém para te proteger. Não. Tudo isso que te protege só tem. É o anotaxe, é o lutador, é o guerreiro. E diz assim, então é o anotaxe que tu vai crescer também. Então, te ama. E o anotaxe vai te amparar, te proteger, muito brilho, lutador. Te ama. Te ama bastante. E cuida bem dos cabelos, dá uma moto de cima, sabe? Esse charme, esse... Parece que eu estou vendo o teu rosto. O teu rosto é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo teu rosto, tá? Um olhar sereno, é muito lindo, caralho. E tu vai vencer. É um anotaxe bem bom para ti. Te amo. Primeira palavra que eu te digo para ti, de amor, de coração. Te ama. Te ama bastante para ser bastante amado. E te cuide. Te ama e te cuide. Aí tu vai longe. Eu acho que o primeiro passo para a gente ser feliz é a gente ser a malha do que dizer. Isso. O amor próprio, né? Sim. Aí a gente consegue estar passando uma energia boa para outra pessoa. É, eu sei como. Teve amor próprio, né? Isso. Perfeito, perfeito. Olha agora o Mariano Félix, ele é do Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele mandou o seguinte, Pedro. Isso aqui já é um panorama geral. Se em 2021 também haverá queimados no Brasil como tivemos esse ano de 2020. O Mariano Félix, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Como é que é, Marcelo? Ele está perguntando se em 2021 haverão queimados no Brasil como tivemos esse ano de 2020. Se no ano que vem também vai ter tantas queimadas, tantas incêndios como tiveram aí no Brasil. Olha, menino, eu vou te falar para ti. Vai ser bem macho. Bem macho. É um ano de batalha, não é um ano de dinheiro, do povo, não vai ser um ano de miséria, não. E aí vai ser um ano de centro, de lua, turbulento, assim. Ventos também, e chuva e maré alta. Maré alta não também não vai ter. Isso, mas tem que se cuidar, gente. Porque uma casa muito antiga, os filhos estão fracos, pode ter já pouco. Entendeu? Então, tudo muito, o pessoal tem que se cuidar, não é? Mas vai ser, vai ser um ano de incêndio, sempre. Bastante. Nós moramos lá, né? Nós estamos muito em casa lá na nossa ilha da magia, em Floripa. Eu moro também na ilha. E nós temos uma ilha com muitos pescadores. A economia também gira em torno da pesca. Há uma certa época do ano, que seria a época da, vamos colocar, a época da taíbia. É propício esse ano, o ano de mãe e mojá, é propício para os pescadores da nossa ilha da magia, mãe? É um ano propício para todos os pescadores. É um ano propício para, esse ano vai ser de muita tainha. O ano passado foi, o ano que está terminando agora foi de muita tainha, ano de 2020. E em 2021 vai ter muita tainha. E é um ano propício para os pescadores e para o povo da agricultura. Quem planta muita soja, muito milho, óleo, tomo de parabéns. E quem criei gado também. Quem criei alavaca, boi. Então é um ano muito bom para isso tudo. É um ano que vai voltar com muitas coisas vindas no coração de cada um. E a prosperidade no ser humano faz as coisas da terra acontecer. Capim crescer, vinho vencer, os gados engordar, a soja, bastante soja. A soja, o bairro, bastante soja. A soja vai ser bem boa. Sim, a soja de plantação vai ser bem boa para esse ponto. Pense que a dor é de um ponto. Para poder estar trabalhando essa economia aí, nós passamos muito na mão da política brasileira. Aí vem uma pergunta aqui para o Ernesto Souza, lá de São Bernardo do Campo. Haverá muita polêmica na política brasileira de 2021? Não, não, não. Não vai ter, não. Não vai ter muito... Não, não. Cada um vai cuidar de si. Abafando o caso, né? Todo mundo vai trabalhar de cabeça erguida. Porque eu não tenho muita... Eu não vou para batalha. Não tenho tempo de fofocar. E fazer tumultos, né? Nossa, vai ter tumultos. Vai ter, tipo... Essas greves... Vai ter outras greves... Metrô... E... Vai ter muito... Mas o povo... Nesse ano, né? O São Jorge responde todo mundo para batalha. Para batalhar e para vencer. Porque o prejuízo que esse povo tiver agora, né? Então, eles vão querer brigar e ir para si esse ano 2021. E vão conseguir. Então, a política vai trabalhar de cabeça erguida, sim. Vai ter algum rolo dentro das políticas, né? Todo lugar tem rolo, lógico, né? Mas... Mas eu vejo bastante prosperidade desse povo da política, sim. Certo, Ernesto. Teste a palavra na noite hoje de você para você. A Marisa Lourenço, ela mudou lá na Suíça com outra pergunta. Uma indivídua, como será o mundo em 2021? A senhora pode dar uma visão geral de como será o mundo em 2021? A Marisa Lourenço, lá na Suíça. Está na Suíça, é? Na Suíça. O mundo, fofinha, vai ser... Eu comentei, pode essa doença embora, ainda mais uma doença, né? Mas ela vai para 2022, né? Essa prova em 13, né? Vai ser para mais tarde um pouquinho. Mas o mundo, ele vai ser um mundo, esse ano de 2021, meio limpo. Um ano de muitas batalhas, como eu comentei. Mas... Cada país vai ter um rolo, né? Vai ter uma encrenca muito forte, um precedente no país, que é no Brasil, né? Um rolo muito forte. Com isso aí, um rolo muito forte. E vai ter um país... Não sei se é no Japão, é um manchete, um país com um manchete muito grande. Muito grande. Muito grande. E o mais, estou aqui as coisas, como acontece todos os anos, em todos os países. Mas é um ano muito tumultuado, não porque o rumo é de batalha, então eu boto os filhos, o povo, tudo em ordem, né? É um exército. Então eu boto os filhos tudo em ordem, para poder ir para a batalha e lutar, para nós conseguir, que o povo conseguir aquilo que eles precisam e merecem. Então, o mundo vai ser... Ele não é muito tumultuado. Com a quantidade, já morrendo, muitas pessoas por conta desse convite aí, do ano de 2020, morre muita gente até o final do ano aí, não é, mas falta aí uma, duas semanas aí para o final do ano, mas aí os senhores ainda aumentam. E uma segunda pergunta aí, para a temporada aqui, a gente volta a falar da Índia da Magia e aqui, e tantas outras cidades e estados e países que acabam chegando nessa época do ano, acabam aproveitando a temporada de verão. Tem algum prejuízo, aumenta o número de pessoas infectadas, como que se dá essa temporada de final do ano? Muitas pessoas doentes, bastante, bastante pessoas doentes, tem que se cuidar. Porque a pessoa de mais idade se cuida bastante, e o ovo não se cuida tanto, então o ovo leva para o mais velho, porque todo o ovo mora para o mais velho, não é? Porque é família. Mas eu vejo ainda um bem bastante tumultuado esse ano ainda, bastante gente doente, bastante morte esse ano, bastante gente subindo para o andar de cima. Então, diz assim, ah, porque ela não pegou coronavírus, né? E eu estou fazendo sessão, cochilizando. E atendendo a gente, eu estou atendendo pessoal, né? Porque eu nem tenho tempo de atender pelo internet, né? Agora, eu estou atendendo tempo, eu estou atendendo sessão. E eu não pedi, porque eu jogo tarô. Então, se eu for pegar a doença, se eu ver o que eu vou pegar, eu faço sessão. E não vou atender a pessoa. Então, eu estou atendendo pessoal, mas pessoas que eu vejo que não vão pegar essa doença. Então, eu luto com todo mundo, sabendo que essa doença não vem para mim. E rezo por aqueles que eu vejo que a doença chega naquela pessoa. Chega naquela pessoa, já digo, nossa. Então, eu estou orando, eu estou rezando, eu estou rezando. Para ficar a doença, morrer por aí. Não partir para outra pessoa. Acabar por ali, mas ficar ali. Então, a vacina vai vir. Esse ano é o que não chegou, inclusive, em todos os capitais. Do Brasil e do mundo. Está aí, então, as palavras da Matrisa, de Jesus, para você. A Matrisa, agora a Ana Catarina Gomes Rodrigues, aqui de São João Batista, Santa Catarina, mandou a seguinte pergunta. Matrisa, qual a profissão que terá mais sucesso no ano de 2021? É a profissão que terá mais sucesso. Deixa eu dar aqui para a cara. É a farda. A farda. O rumo é a farda. É a marinha farda. A medicina usa a farda. Então, o ano que usa a farda, seria um ano de mais prosperidade na vida de cada um. A advogado usa a farda. E todo o juiz, tudo então, manda de farda. Tem alguns anos, mas, pô, é uma moça que mandou, né? Isso. Vocês vão fazer o curso para a polícia, para a juíza, pode fazer e não chegar lá. É bem bom para vocês entrar em coisas de governos. Então, é um ano de batalha. Batalha é o nome de que eu estou falando. Mas, é uma coisa que é por meio dos fiéis, digo, os fiéis são os filhos santos, né? Quando eu falo assim, mas é do povo, da humanidade. O povo, então, a batalha é aquele que casa com serviços e os que se casam com ele. Mas, o ano melhor de serviço é o fim. É farda. Farda neta. Tu botou tanto serviço para usar um farda neta, porque eu tenho uma presença espiritual com o pai algum. Seja cumprido da farda de sexo. Tá aí, Ana Catarina, as palavras da minha criança para você. E a Carla Alves, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vou dar a seguinte pergunta. Mãe criança, alguma cor de roupa ou joia que dê sorte ou energia positiva para passar em uma entrevista de emprego no próximo ano de 2021? Ah, tá. Ah, olha só. Em 2021, os orixás que estão comandando são do mar. Então, vocês vão botar o Bumbayamar e Maimajá. Então, vocês teriam que fazer o quê? Entrevistas. Quem tem empresa, tem uma mesa, como eu estou aqui sentada, ser com uma pedrinha azul ou verde. Quais pedrinhas deveriam? Eu tenho até aqui. Qual era uma pedrinha? Não, essa não é. Eu tenho umas pedrinhas que eu tenho sempre no meu tarô. Lá eu tenho outra casa que eu jogo cartas, né? Dessas aqui, meu. Dessas. Tem uma aqui. Vou usar uma pedrinha para vocês, na mesa de vocês. Não importa o tamanho da pedrinha, né? Que seja uma pedrinha que brilhe. Uma cristal. Isso. Uma pedrinha tipo um cristal, né? Ah, mas não é o cristal mesmo, mãe, coisa. Não precisa ser cristal puro. É uma pedrinha que brilhe, que passa energia para vocês. Mas eu vou dar o tamanho da pedrinha que vai estar aqui. É dessa que está aqui, ó. Olha. Uma pedrinha. Na casa de religião afro tem essas pedras. E tem também que tem aquelas pedras de... Tem também que tem aquelas pedras de... Uma pedrinha de cristal. E do lado da mesa que vocês quiserem trabalhar, Um vasinho, como esse daqui, com flores. Com flores. A mostra o vasinho. Com flores. Para os empresários, para as moças e para as secretárias. Um vasinho desse, de gristal, com as florzinhas dentro. E na bolsa de vocês, quando for sair para as empresas, O pedrinho de fazer o rico de fazer isso, Usem essas pedrinhas. Tu compra lá. Qual é o canto do mundo, em casa de religião, Tu compra essas pedrinhas. Qual é o canto do mundo, azulzinhas ou verdes? Verde. Azul é manjar. E o verde é esperança. Que é o do pai algum. Representa a mata também. Mas volta o verde. E também o pedrinho de vermelho. Se não tivesse as três cores de pedra, Obrigado a ter uma dessas já. Ajuda bastante. Se tivesse as três pedrinhas, Seria bem melhor. Certo, Carla, tem as palavras da igreja de você para você. Tivemos aí uma sessão de perguntas de contexto geral. E aí, esse povo todo que vai acompanhando a live da Terra, Aval Maria, agradecer aí aos 4 mil comentários E quase 300 compartilhamentos da live até esse momento desse salão, meu Deus. E isso é somente dessa live. São 4 mil comentários e quase 300 compartilhamentos. Sem contar aí os likes, comentários, agradecimentos, elogios E as perguntas que são inúmeras. O povo está inclusive pedindo aqui para a sessão do empresário E está fazendo perguntas de como é o pessoal. As pessoas também acabam pedindo. Eles querem saber da economia, da política, de tudo. Mas também, como a Vera Lúcia. Vera Lúcia foi me informar aqui que ela está desde o início da live E está mandando ali mensagem. Por favor, mãe, Deus me atende, me atende. Então, aqui é a Vera Lúcia Lima. É lá de Pernambuco. A data do Brasil é que era 14 de nove de 1985 35 anos E ela gostaria de uma palavra para o ano de 2015 Vera Lúcia Lima, 14 de nove de 1985 35 anos de Pernambuco O nome bonito Vera Lúcia, né? Muito bonito Ui, fofinha É um nome muito bom para ti de prosperidade Te amo a bastante Olha só que chique Tu vai ser muito feliz Dia e noite, noite e dia Bastante felicidade Ter uma pessoa muito te protegendo Um homem Te protegendo bastante, bastante, bastante E eu vejo que os caminhos vão sair em 2021 Eu conselho de uma esposa Te amo para ser amada E o mundo é teu Faz parte da tua vida em si Se eu te falar para ti Que tem algo neutro no teu caminho Então me entendo Não tem nada de neutro Só tem Só que o teu mundo é muita felicidade Bastante prosperidade E muitos brilhos Bastante alegria e muito axé Axé Muito brilho e muito axé E chamou-la muito a luta dos caminhos E mãe, mas já dando muito brilho Se você vai ser uma mulher que tu é Uma pessoa como tu é Dosso, calma, elegante e inteligente Essa mulher como tu é que vai ser muito sucesso Pelo jeito que tu é Desde tudo De bom que o ser humano tem Então por isso que o ano vai ser bem bom para ti O ano de muita prosperidade Tu vai ser um dos melhores no teu caminho Vai ser esse ano, 2020 Perfeito, Mera Lúcia 10 palavras da minha vida De eu ser para você Mãe, o Cláudio Soares Que está lá nos Estados Unidos Ele mandou a seguinte pergunta Ele mandou no privado Essas pedras podem ser usadas também Para comerciantes Sim O povo que trabalha no comércio Claro que sim Pode ser usado para comerciantes E tudo que brilha Ele é um axé Ele é energético E essas energias Que dão as possibilidades E energias do bem Porque tudo que é fosco É neutro Não é energético Então tudo que brilhe Que brilhe Tem grandes energias É para todo mundo De todas as profissões Pode usar Todas as profissões do mundo E todo o lugar do mundo Essas pedrinhas São pedrinhas da prosperidade Da felicidade Abra os caminhos Dão brilho Dão axé O Cláudio Salles Está lá em Estados Unidos Mas nós temos também Pessoas pelo mundo Afora E todos nós bem-sabeiros Aqui da Da quantidade de pessoas Que acompanham O live da Terra do Marmaria Acompanham as redes sociais Da Terra do Marmaria E pelo mundo Os brasileiros Que estão no exterior É propício O ano de 2021 A economia Para eles Vai ter dinheiro Vai ter É propício Financeiramente falando Desse ano de 2021 Os brasileiros Que estão nos Estados Unidos Ou pelo mundo afora Ah, sim Vamos ser previstas Aqui no país Isso, isso, isso Deixa eu ver aqui Sim, ele está falando De todos os países Isso, de todos os países Vamos ser felizes Vamos ser bem felizes Tem que botar, né Uma cabeça E a cabeça para frente E eu vejo o Pai Ogum Dando muita proteção Para todos os brasileiros Que estão em outros países Muita prosperidade Muita cheia nos vídeos Tem algum que tomei assim Meio desespero Querendo assim Chutar o pobre barraca, né Mas tem que ter parte Deixa passar o ano Que aí a prosperidade chega Aí tu pergunta para mim Como que coisa Tem prosperidade também? Tem data para chegar Na vida da gente? Cara, é assim Tudo tem na hora certa Na virada do ano Já vai ver O que está em outros países Todos os países do mundo Já vai ser Virada do ano Já vai ser Tudo de bom na vida de vocês Bastante prosperidade Muita luz Muitos vídeos Muitos de vocês Não quer fazer mudanças De moradia Mas as portas vão se abrir Com muita felicidade E com muito axé Com bastante brilho Não venha para cá ainda Ninguém Quem puder ficar por aí Fica Porque vai melhorar bastante Virada do ano Já muda tudo Mas os meios Bom para muitos de vocês São mês 4 Mês 3 Mês 4 E mês 6 E 9 8 e 9 São mês muito bom E daí Vocês vão ter mais sucesso Eu vejo O povo Que está em outro país Brilhando bastante Milhões De sucesso Na vida de vocês Mãe Vejo a minha ação Correta muito Para vocês Ter brilho Ter paz Também A paz é tudo Se ama Se ama Estão fora do país É tão pertinho Daqui a pouco Já estão aqui Pegou o avião Daqui Daqui Né Dois Trades Já estão aqui No Brasil Um dia Sei lá Mas eu vejo Vocês muito bem Vou rezar Para vocês Sim Durante Durante a live Nós falamos aqui As redes sociais Os contatos Da A gente vê A quantidade De comentários Agora já batemos Aqui Mais de 300 comentários Aí batemos Mais Quase 4 mil Perdão 4 mil e 500 comentários E quase 300 compartilhamentos É um número Muito expressivo A mulher já fala Que sempre Durante a live A senhora Consegue alcançar A pessoa Onde ela está E consegue Durante as suas orações Que a senhora reza Para todo esse povo Que lhe acompanha Nas lives A senhora consegue também Visualizar A pessoa Aquele que está mais necessitado Ou aquele que tem O axé Que o santo Vem trazer A mulher consegue enxergar Também essa pessoa Consegue enxergar Bastante Mas o mais necessitado Não tem mais necessitado Necessitado Todos Todos são necessitados Entender Essa necessidade Assim Porque uma pessoa Sai de um país Para ir para outro país Vai à busca Da prosperidade Da felicidade Do poder Das finanças Da saúde E dos processos Pessoas que têm Muita garra Que vão para outro país Entender Então a necessidade É grande Então por isso Que eu faço As orações Seis da manhã Em seis E seis da tarde Para existir Alcanço Bastante Vocês O pico A roupa que estão É Um brincar Um Outro mais tristes Outro bem Parado Pela sociedade E por Meio Marcialidade E outro Meio solitários Lógico Que sim Os solitários Meio da rena Bastante Também Porque Para quem Solitário Se estão Solitários E eu Rezando Bastante Tu vai encontrar A tua alma Gêmea Espiritual E tu vai Te caminhar Melhor Vai te encontrar Bem melhor Então Rezo Para todos Vocês E as orações Acontecem Acontecem Podem acreditar Perfeito Seguimos Com a previsão Da nossa Ema Richard Matheus Dias Se inscreva No nosso Canal Youtube Terreno Com a Maria É a rainha Maria Com a vida Das aulas Curta E compartilha Nossas Láxias Uma nova Mensagem Da Itália É a Júlia Gabrieli Dos Santos 18 De 2020 Anos Da Itália E ela Gostaria De saber Sobre Saúde Amor E Finanças É a Júlia Gabrieli Dos Santos 18 De 2000 Da Itália Lúcia Júlia Gabrieli Dos Santos Tem 20 anos Amém Ok Nossa Sucesso Júlia No Sucesso Te ama Sendo Tiamando Sendo Sendo Você que tu és Você é fibra Querida Dócio Muito Verdadeira Dócio Só que Pai Eu Lanjar Forte Contigo E tu Vais Vencer Muitas Coisas Não Nunca Pensa Que as Coisas São Neutras Ou Estão Tancadas Nada Te ama Que tu Chegas Lá Eu Deixo Com Muitos Gritos Com Muita Paz E Com Muita Então Ano Bem No E Proposta Até Para No 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 Casamento Proposta Com Pensa Rapaz Ele É Um Advogado E Tô Bê Tem Dois Meninos Tô Bê O Outro É Um Empresário Forte Filho Empresário Que Vai Tener Um Namoro Para Criança Um Namoro Bem Sério Contigo Já Sofre Já Sofre Por Perda Amorosa Mas Cacete Passado É Passado Ninguém Diz Passado Mas Eu vejo Teu Futuro E Presente Bem Muito Sucesso Tá aí Júlia As palavras Domingos Dia Santa Você Nós temos Uma pessoa Uma jovem Uma jovem Que está Desde o início Segundo Secretariado Pedindo Pedindo Uma palavra Amiga Amiga Da Senhora Rafael Araújo Da Silva Sete Do Siglo De 2001 Do Ceará Gostaria De uma palavra Amiga Da Senhora Para 2021 E sobre A vida Amorosa Rafael Araújo Da Silva Sete Do Siglo 2001 Do Senhora Faculdade Deixe Fazer Faculdade Cai De Cabe De De Estudio Que Tu Ganha Um Mundo Mais Que Te O Digo Tá Aqui A Chave Da Faculdade E Os Digo Da Faculdade Você Espeitado Uma Faculdade Tá Passando Alguns Problemas Que Aparecer Não Chamasse Tu Não Chamou Os Problemas Os Problemas Vieram Pra Ti Então Por Isso Que Mas Vem Bora Esse Problema Vai Embora Vai Vem Tudo Que Tu Que Vira Tua Vida E Eu Deixo Com Muitos Vidos E Com Teu Sucesso Nas Finanças E Nas Saúde Cuidado Olha Bem Cuidado Com Gravidez Faculdade Tris Chama Na Idade Boa Forte Forte Pra Tiver Dar Bastante Eu Vejo Com Muitos Filhos 2021 É Humano Bom E O Teu Tarot Estão Que É Muito Propício Para Tinho Não Existe Finanças E No Lado Amoroso Então Pensa Em Ti Deixe As Coisas Acontecer Tinho Ele Pode Achar Aquele Moço Que Eu Fiquei Aquele Mocinho Lá Aquele Moço Jovem Eu Fiquei Com Pena Dele Vida Não Pegando Ele Vai Segurar Se Ele Merece Ele Vem a Ti Se Tu Merecer Tu Paz Dele Então Pense Bastante Em Ti Que Eu Vejo Que É Futuro Bem Bom 2021 Pense Em Ti Faculdade De Chama Perfeita As palavras Damos Dias Para Você Mãe Vô Aécio Adriano É Cinco Do Se De 1981 Trinta Nove Trinta Nove Anos Daquele Glumenau Santa Catarina E Ele Pediu Conselho Profissional Da Senhora Laécio Adriano Cinco Seja 31 Trinta Nove Anos De Glumenau Ele Que É O Conselho De Prosperidade Por Lado Da Chinas Perfeito Laécio Adriano Bem Bom Bem Bom Tu Tens Os Caminhos Meninos Aberto Laécio Aberto É Um ano De Prosperidade Para Ti De Muita Saúde De Muitos Brilhos E O Lá De Moroso Vem Com Muito Processo Tu Carrega Um Oxóssi Muito Bom E Pai O Conto Bem Então É Um ano De Muita Prosperidade De Teus Caminhos De Muita Luz De Muita Paz O Tarot Joguei Tarot Para Bastante Tens Hoje E É Uma Intensão De Todo Mundo Mas A Tua Intensão É De Um Dos Melhores Então Só Tem De Atenção Te Ama Que Tu Chega Lá E É Um Ano Propício Para Ti Vai Mexer Com Os Papéis Bastante Papéis Tem Que Mexer E Assinar Os Papéis Pode Assinar Todo Tipo De Papéis Que O O Vai Dar Muita Força Para Ti E Grandes Negócios E Uma Viaje Fim 2021 Para Outro Cidade Samba Ou Outro País E Vai Que Seria Bem Bocatinho Veja Um Dos Anos Melhores Cantigo É Esse 2021 Para Essas Palavras De Atenção Para Você Mais Uma Mensagem Da Europa Ernesto Jesus 15 11 De 1983 37 anos Ele Fala De Portugal E Ele Gostaria Uma Palavra Sobre Saúde Amor E As Finanças Ernesto Jesus 15 De 1983 37 Anos Portugal Ernesto Ernesto Jesus Bonito Diferente Bem bonito Bom Meu filho Uma palavra de Mãe Coisa de Ansan Para Ti Seja 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 Puro E Verdadeiro Que Tu É Uma Empresa Masculana E Vital Falou Que Eu Não Sou Verdadeiro Ou Não Não Para Ela Não Nem Para Ele É Para Ti Seja Puro Para Ti Claro Que Sim Quando A pessoa É Puro E Verdadeira As Outras Acham Algos Estranhos Na Vida Da Gente Que Não É Assim Não Sim Sim O Mundo É Ano Muito Lindo Para Ti Compra De Casa Ou De Carro Um Ano De Muita Prosperidade E Tanto Na Finanças Como Na Saúde E Amor É Um Ano Muito Bom Para Ti E Tudo Pé No Chão E Que Tu Chegar O Teu Coração Pode Querer Se Apaixonar Se Se Apaixonar É Bem Bo Porque É A Pessoa Certa Que Tu Vai Que Tá Teu Caminho E Essa Pessoa Certa Que Tu Vai Se Apaixonar Pode Se Apaixonar Que Tu Vai Sair Perdendo Nada Vai Sair Até Vitorioso É Um Ano Bem Bom Nas Finanças Na Saúde E No dinheiro O Dinheiro É Uma Coisa Séria Tá E Tu Vai Vencer Tudo Que Tu Fizer É Pro Teu Bem E Pro Teu Louco Só Vá Vencer Pode Fazer Certo Ernesto Tem as palavras Da Mecluza Diança Pra Você Agradecer A todo O povo Que Nos Acompanha Mecluza Já Estamos Batendo Os Cinco Mil Comentários E Quase Trezentos Compartilhamentos É Um Número Muito Escreci Pra Nossa Região Brasileira Um Orgulho Trezentos Quase Compartilhamentos Quase Trezentos Compartilhamentos E Quase Cinco Mil Comentários Já Bateu Cinco Mil Tem uma Mensagem Novamente De Portugal Na Europa Alisson Ertal É 12 Do 4 De 1990 30 Anos Ele Fala Em Portugal Ele Gostaria De Receber Uma Palavra Da Senhora Do Panorama Geral Da A Alisson Ertal 12 Do 4 De 1990 30 Anos Bom Filho É Muito Bom Para Ti E Olha Chegou dando Muita luz Em dois caminhos Uma Linha Alguma Chegou dando Muita luz Em dois caminhos E Uma menina De pé Morena Cabelo Comprido Te amando Bastante 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 Olha só Pode surgir Até um casamento É um casamento As finanças Muito boa Bem boa E tudo Dando volta Por cima De muitas coisas Te ama Nesse país Que está Que É um país Que tem Mais De Portugal De Portugal É O Uberá Muitas Caminhas O Uberá Muitas Luz E É um dinheiro De repente No teu caminho Um negócio Grande Para Aproveitar Um negócio Bem grande É Uma Ação Entre Mês Dois E Mês Quatro Um negócio Que vem Um bom dinheiro Compras Até Uma Casa Da Tia Por aí E Nesse País Tributais E Aí Vai ser Muito Sucesso Nesse País E Essa Moça Moreninha Muito Linda É Uma Menina Muito Boa Para Fazer Ela Muito Feliz E Tudo Bem Que É Muito Feliz Com Ela Aproveita Esse Momento As finanças De Muito Processo Bastante Processo Isso Eu tenho Certeza Estamos Aí Preciso Deixar Um Recado Meio Triste A Todo O povo Que Acompanhe A Lógica Teira Bom Maria Que Os Médios Já Estão Aguardando Lembrando Que Nós Estamos Aqui Dentro Do Balcão Da Nossa Diva Rainha Maria Padira É Um Total De Médios 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 Estão Participando Dessa Tarde Vão Participar Da Live Festiva Fechada Em Homenagem Ao Povo Cigano Às 20h Com A Nossa Iam Lichar Mãe 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 Mã Ela até comprou um vestido bem lindo para me encontrar com o meu amor, com o meu futuro esposo. Ah, que bom, filha! Mandou a foto do vestido, com a base linda, bem cinturadinha, bem linda. Botou um salto lá, e foi o conto do gato dela, né? Um milionário, um milionário. Eu gosto de um rapaz que é milionário. E foi o conto do menino, do moço, né? Deu uns 40 anos. E estou sendo feliz. Então, para que não ser feliz? Para que carregar o Brahma e botar coisas neutras na vida de cada um? Gente, o mundo é lindo. Vamos se amar, vamos sorrir, vamos caminhar o marido e a mulher de mão dada. Fazer planos para 2021. Planos é bom. Fazer um plano com o teu marido, com o teu noivo, com o teu companheiro. É como tu plantar um bago de feijão na terra. Aquele feijão vai dar feijão, mas surgiu um bago de milho. Vai dar milho. E assim, olha os planos de vocês dois. Se olhar um olho no outro, se beijar, se abraçar. Olhar. Ai, tu sabe. Ele, Claudio, é. Tuas cabelos tão lindos. Tuas cabelos tão lindas. Tuas cabelos tão lindas. Ela, para ir dar essa roupa tão linda em ti. Ô, gatinho. Tô tão feliz contigo. Como tinha vida, gente. Aquele bacinho. Aquele bafo na mão do outro. Nunca tem que ter um bacinho. Bafo de bafo. E o bafo é amor. Agora é bafo. E bafo é amor. Então, vamos sempre nos se beijarmos, se abraçar. E ser bem feliz mesmo. Um beijo de 2021. Mil felicidades a viver de todos vocês e de todo o povo do mundo. E esse povo, dessa live, de uma igreja de Deus. Eu vou rezar por todos vocês. Minhas orações de fim de ano. Vocês estão todos participando das minhas orações. Orações de prosperidade, de saúde, de brilho e paz. Vamos ver, povo. O mundo é de nós todos. O mundo é lindo. Vamos ser lindo e o bom mundo. E a mais do Mãe Cruz aporta depois do fim do ano. Lá para o mês 19 de 1º, 19 ou 20 de 1º. É o primeiro mês de janeiro de 2020. Um beijo e um abraço para todos. Lindas palavras. Com essas lindas palavras, vamos nos definir desse convívio. Agradecer a todos, a todos, aos 5 mil comentários, aos quase 300 compartilhamentos. Aos... Aí já devemos ter batido aí mais de 115, 110, 115 mil visualizações. As lives da Terra da Maria desse ano. Dentro de estantes ali, por volta de 20 horas, estaremos fazendo a live festiva fechada ao público. Em homenagem ao povo cigano, com a cigana Baimar e todo o povo cigano da Terra da Maria. Com os tamboreiros e tamboreiras que são os orgãs de uma igreja. Até dentro de estantes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto